Galera, a gente perguntou e vocês responderam, quais são as capas de discos brasileiros mais feias de todos os tempos? O resultado tá nesse vídeo aqui hoje. Vem com nós! É, Ciro, capa de disco, afinal de contas, como diz o nome, é a capa, né? É a apresentação do disco, né? Uma capa chamativa pode fazer com que alguém pare para ouvir, né? Nem comprar, porque ninguém mais compra disco, né? Você pare para ouvir o disco atualmente, né? Só que tem algumas capas que elas são... são meio feias, né? Um pouquinho fora do padrão, segundo os fãs aqui do canal, né? A gente selecionou algumas mensagens aí do pessoal e a gente vai debater aí agora pra ver se o disco é feio ou não. O primeiro disco selecionado é o Disco Me Faz Um Carinho, do Gilberto Barros. Duas pessoas citaram ele, foi o Draco Quimera, ou Chimera, e o Gu Viana. O Draco, ele aproveitou pra comentar aqui que ela é bem bizarra pra não ter que dizer um tanto quanto errada. Pra quem não sabe, a gente já entrevistou o Gilberto Barros anos atrás, aqui no canal, e ele contou que aquela criança na capa do disco é o filho dele, né? É o próprio filho do Gilberto Barros, então assim, era pra ser uma capa amorosa, né? Um carinho ali de um pai e filho, de um filho e pai, só que, né? A imagem realmente ela tem uma conotação, o resultado final não foi lá muito legal mesmo, né, Chimera? É, parece uma outra coisa ali, né? Ainda mais com esse nome do disco, né? Me Faz Um Carinho, né? Melhor deixar pra lá. Vamos pro próximo aqui então, Matheus. O próximo disco foi a Gabriela Duarte, que sugeriu. Ela falou, a capa de disco do Raimundos, só no Forever, eu acho ridícula, kkkk. Essa capa, realmente, eu acho que ela envelheceu muito mal, né, Matheus? É uma capa que o Raimundos, ele se fantasiou, assim, de pagodeiro, aí botaram cabelo platinado, né? Botaram uns terninhos, que era tipo meio que aquelas roupas que os pagodeiros dos anos 90 usavam. E o pagode era a música popular daquela época, né? Era o que tocava no rádio, né? Junto com o Axé e o Sertanejo, que era o que dominava ali nos anos 90. Aí o Raimundos quis fazer, tipo, um protesto, assim, né? Na capa. Ah, vamos fazer uma capa de pagodeiro, que aí a gente vende, né? Cara, é uma piadinha que envelheceu mal. Hoje em dia é uma piada totalmente sem sentido, assim, né? É aquele famoso caso que você tem que contextualizar, né, Ciro? Foi o que você explicou. Realmente era uma sátira que fazia muito sentido na época, né? Era uma piada que funcionava na época. Mas, assim, realmente, essa capa, atualmente, ela não me ofende, assim. Pra mim é só os caras lá com os terninhos bestas lá. Mas, assim, realmente é um produto, você para pra pensar, que envelheceu mal, né? Não apenas a capa, né? É um produto em si. Era uma época que o Raimundos tava numas dessas, assim, né? Tinha aquela música mais pedida, que eles falavam... Por favor, seu locutor... Por favor, seu locutor... Ao menos uma vez... Toca a minha música na rádio, né? Taca o nosso som aí... Que tu me faz feliz... Era uma coisa meio... O Raimundos estava querendo tocar na rádio. Era um disco mais pop também, do Raimundos, esse aí, o Sono Forever. Ele, de fato, tocou bastante na rádio, né? O disco que tem Mulher de Fases. Seguindo nessa linha do rock aí, Matheus, tem uma sugestão da Milena Reis. Em rosas e vinho tinto, do Capital Inicial, não se deram ao trabalho nem de arrumar a mesa direitinho. Esse disco tem a banda inteira em volta de uma mesa, né? Acho que eles estão comendo um sushi, assim. Porque sempre muito me intrigou a posição do Ives Passarel, né? Que é o guitarrista da banda. Ele tá fazendo uma pose, tipo assim, pegando o palitinho pra comer o sushi ali, né? Sei lá, o que ele tá comendo. Aí tá o Dinho, assim, posando na frente, né? E realmente aquela mesa tá uma bagunça ali, né? Olha, Ciro, eu acho que, na verdade, assim, se você parar pra pensar... As capas de disco do Capital Inicial nunca foram legais, com a exceção da clássica capa do acústico MTV, né? Ali tem uma pose bacana, ali todo mundo, né? Mas o Capital Inicial realmente não é conhecido pelo primor nas capas dos discos que eles têm, né? A própria Milena Reis, Matheus, ela deu outra sugestão de capa aqui, que eu acho que muita galera vai concordar com ela, que é a do primeiro disco do Los Hermanos, aquele que tem um palhaço na capa. Mas eu não gosto de Los Hermanos e não perco uma oportunidade de falar mal. Olha, eu também não gosto de Los Hermanos, mas eu discordo. Eu gosto dessa capa, acho uma capa legal, acho uma capa chamativa, o primeiro disco, assim. É a mesma coisa que você falar que a capa do Calango, do Skank, é feia. Tá longe de ser feia, pô. É uma capa bem produzida, é uma arte bonita. Eu discordo dessa parte aí. Eu discordo também, eu gosto dessa capa. Eu acho essa capa muito legal, assim. E eu acho que ela meio que passava meio que a mensagem que o Los Hermanos queria passar na época, né? Acho que era uma banda que eles exaltavam essa coisa do carnaval e tal, antes da hipsterização do carnaval, né? Eles foram meio que precursores disso aí. E acho que essa capa, ela mostra um pouco isso, assim, né? Aquela coisa do carnaval antigo, né? Tipo, aquelas máscaras, assim. Olha, a capa feia do Los Hermanos é aquela que tem... É que é um bagulho meio azul, assim. Sei lá. É o 4. É uma pintura, assim, né? É, eu acho meio feia essa capa aí, sabe? Tipo, pra parar pra pensar do Los Hermanos, sou mais essa na questão feiura. A próxima aqui, acho que você vai concordar, Matheus. É uma sugestão do Osmar Duarte. Ele falou, acho que a capa do Descobrimento do Brasil, do Legião Urbana, um tanto peculiar. Cafona. É uma foto da banda só também. Só que eles estão em volta de umas flores, né? Uma coisa meio fúnebre, assim, né? Acho que é o último disco antes da morte do Renato Russo, inclusive. É. É uma coisa um pouco... Não sei, eu não gosto também dessa capa, não. É uma capa meio Renato Russo, muito Renato Russo, assim mesmo, assim, sabe? Eu sou contra a Legião Urbana, em qualquer sentido, mas eu também sou contra essa capa aí. A verdade é que eu não vou ser hater a tal ponto. Eu gosto muito da capa do disco Que País É Esse? Acho uma foto muito boa da banda. Isso, uma foto de banda. Eu gosto dessa capa desse disco aí. Mas eu sou contra a Legião Urbana. Eu gosto dessa capa aí também, né? O Hermano Bruno, ele falou uma sugestão aqui que eu achei até inusitada, né? Ele falou, Pitty Admirável Chip Novo. Um CD ótimo, mas uma capa bem qualquer coisa. A capa é a cara dela, né? Um pedaço do rosto dela, assim. Ah, me importo. E aí tem umas artes, meio anos 2000, assim, né? É que tem umas coisas ali meio... Que hoje acho que são meio bregas, assim. Na época já era um pouco... Uma tipografia meio radical. Caramba, pô, não sei. Acho que é muito produto da época. Foi o que você falou mesmo, assim, sabe? Seria muita coisa da época. Meio jovem, assim. Jovem anos 2000, né? Pô, eu não consigo achar a capa que tem a cara da Pitty feia. Pitty é bonita, pô. Falar que é uma capa feia, eu já discordo. É, na verdade ele falou feia. Ele falou que é uma capa bem qualquer coisa, né? É, bem... Aí... Aí entra... Aí a gente pode falar que é uma capa qualquer coisa um pouco, vai. Bom, o Vishnu Lakshmi disse aqui o seguinte... Lulu Santos, Eu e Memê, Memê e Eu. Eu gosto muito dessa capa, na verdade. Eu acho ela ótima, porque é aquela capa que tem os ursinhos. Eu amo vocês. Eu gosto muito do nome desse disco, primeiramente. E eu acho que essa capa, ela casa muito bem com o nome desse disco. Toda vez que a gente fala Eu e Memê, Memê e Eu, automaticamente vem essa imagem dos ursinhos na nossa cabeça. Porque você pensa que um daqueles ursinhos é o Lulu Santos e o outro é o Memê, né? O Memê era o produtor musical, né? Que, enfim, produzia essa galera toda lá nessa época aí dos anos 90. Cara, eu sou fã dessa capa. Eu discordo. Eu sou fã do Lulu Santos, sou o Paul McCartney brasileiro. Então, assim, eu não consigo detratar esse homem aí. Tem todo o meu apoio, por mais capas feias que ele possa fazer aí. Ou já fez também. Por mais ursinhos aí, eu amo você, né? Pô, esses ursinhos eram um hit, né? Todo mundo tinha. Que beleza. O Giovanni Fortunato citou um disco aqui que eu achei que muita gente ia citar, mas, na verdade, só ele citou. Pô, o disco dos Mamonas Assassinas. Parece que um adolescente desenhou. Eu acho que essa capa do disco dos Mamonas, assim como o próprio disco dos Mamonas, é um retrato de uma época, né? É uma capa, aquela coisa meio humorística, assim, né? Porque é os peitos e aí tem os Mamonas embaixo, né? E meio que uns desenhos, assim. Uma parada meio cômica. E acho que os peitos é pra representar o nome da banda, né? Que é Mamonas Assassinas, né? O símbolo do Mamonas em si já é bem feio, né? Assim, é um desenho muito anos 90, tipo Bad Boy, ou Fido Dido. É muito produto anos 90, né? Eu também acho essa capa bem feia. Parece que ela poderia ser uma capa do Café com Bobagem, ou do Cacete Planeta, né? Não, e fora que, digo, os peitos gratuitos, assim, também, né? Outra coisa total, anos 90, né? Que era também uma coisa sempre. Tudo bem que o nome da banda é Mamonas Assassinas, mas, tá ligado? Tipo, não precisava. Mas enfim, né? É o ano 90. O próximo disco aqui, Matheus, é uma sugestão do José Gabriel Paixão. Ele falou, Terra Samba, ao vivo e a cores. Péssima capa para um disco tão bom e marcante. Ele é um dos dez discos mais vendidos da história do Brasil. Todo mundo tinha esse disco, né? Tipo, era uma... Todo mundo tinha esse CD, assim, né? Cara, essa capa... Eu acho demais, eu acho demais essa capa. Vou falar a verdade aqui, Matheus. Eu acho demais, porque é muito tipo disco ao vivo, realmente, assim. Vários integrantes espalhados e tal. Vocalista com uma luvinha, assim, no meio, cantando, nas dançarinas. Cara, eu acho demais essa capa. É tão ruim que chega a ser boa. É um recorte muito tosco, assim, né? Tipo, ele tá recortado no meio da capa. E aí tem as dançarinas recortadas do lado. E aí aquela fonte Terra Samba cheia de cores, assim, né? Tudo bem que ao vivo e a cores, né? Era pra representar as cores. Mas, cara, tudo ali cheira anos 90, assim. A fonte que é usada, né? Tipo, aquela foto da plateia, assim. Eu sou fã demais dessa capa, cara. É muito ruim e por isso que é boa. Tércio Filho, ele sugeriu a capa do disco Forró Mel com Terra. Amor que fica. Mulher grávida dando tchau com um lencinho. Menção honrosa pro disco Me Ama Porra. Que é um outro disco da banda aí. Cara, essa capa é horrorosa. É triste. É tipo, é uma mulher grávida dando um tchau, assim, saca? Se ainda fosse crítica, assim, né? Eu não sei se é crítica. Eu acho que não é, né? Tipo, amor que fica. Ou seja, tipo, a mulher deu pro cara e aí ficou com o filho lá. E esse foi o amor que ficou, velho. A mensagem é horrível, realmente. Vale reavaliar certos pontos da vida, né? Assim, pra quem fez essa capa. E vale também falar que é um desenho muito tosco, assim, né? Tipo, é um desenho que, cara, com certeza foi feito no pente, assim. Que pegaram qualquer pessoa ali que tava trabalhando ali, né? Tipo, qualquer... Pegaram o filho do dono da gravadora ali que tinha um computador. E falaram, ah, desenha aí, tá ligado? Aí o cara desenhou isso aí. Saiu essa obra aí. Cara, é horrível essa capa, velho. Pra terminar essa lista aqui, Matheus, Temos o disco As Cidades, do Chico Buarque. É uma sugestão do J. Bacurau. Ele disse, horrenda, nem preciso dizer o porquê. Cara, é uma capa que, com certeza, o Chico Buarque seria cancelado hoje, né? Se ela fosse feita hoje, em 2020. É o Chico Buarque representando várias etnias na capa. Então tem, assim, o Chico Buarque blackface, né? Tem ele asiático. Cara, é uma capa totalmente errada, assim. Tudo bem que, naquela época, a galera também não tinha essa consciência, né? De, ah, pode fazer blackface, tá ligado? Tipo, hoje em dia, a galera é um pouco mais... Se policia um pouco mais em relação a esse tipo de coisa, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas, realmente, essa capa, pelo amor de Deus, né? Não tem muito o que comentar sobre isso. É o famoso produto da época também, né, Ciro? Mas é o produto da época erradíssimo, né? Enfim, né? Ai, meu Deus do céu, Ciro. Muita capa ridícula aí. Muita capa ruim. E algumas capas nem tanto que a gente citou. Na verdade, a gente debateu aqui, né? Foi o nosso público que escolheu. E se vocês curtiram essa ideia de a gente debater aí capas de disco ruins, a gente pode fazer uma parte 2, pode fazer uma parte 3. Enfim, né? Só depende de vocês aí, povo. Tem material. Tem material pra fazer. O que não falta é material, né? Mas, assim, tem algumas capas que são muito ridículas para comentar e outras que o pessoal não lembra, né? Acho que vale fazer uma parte 2 aí no futuro, né, Ciro? Vamos ver o que o pessoal pode sugerir pra nós. Parte 3, parte 4, parte 5. Vale várias partes desse vídeo. E você que tá vendo esse vídeo, concorda que as capas que a gente analisou são ridículas mesmo? Você concorda, discorda? Deixa aí seu comentário. E também já aproveita pra deixar sugestões de capas de disco que você acha ridícula pra gente depois avaliar no futuro. E aproveite, se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, envia esse vídeo para seus amigos. Também espalhe a palavra do Brasil que deu certo, né? Espalhe a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro aí do nosso canal. Tem o botão Seja Membro ali embaixo, do lado do Inscreva-se. Dessa maneira você recebe vídeos exclusivos todo mês e lives exclusivas também todo mês. Além de outros mimos aí que a gente sempre tá inventando algumas coisas aí. Tudo isso por um preço bem camarada. Com certeza não vai fazer muita diferença pra você, mas pra gente vai fazer bastante. Tenho mais um recado aqui, Matheus. Mas antes eu vou dar um gole aqui na minha caneca. Tá vendo essa belíssima caneca? Ela ainda não tá na loja. Mas assim, ó, temos outras canecas, temos outros produtos. E sabe onde você encontra esses produtos? Na lojinha que deu certo. www.obrasil.com.br Tá com preguiça de digitar? Tem o link aí na descrição do vídeo. Só clicar. Tem muito produto bacana. Tem camiseta, boné, chinelo, caneca, pano de prato, meia. Tem coisa pra caramba pra você comprar e espalhar a palavra do Brasil que deu certo por aí. A Black Friday tá chegando. Vai ter promoção no site. Fica ligadinho lá. E é isso. Dessa maneira, feliz, encerramos esse vídeo mostrando essas tristezas de capas aí. Pelo amor de Deus. Uma coisa pior que a outra. Fecha o vídeo colocando a arte do Negalora, da Cláudia Leite aí na tela. Valeu. Fecha o vídeo colocando a capa do Tiririca, né? Pô, aquela capa horrível do Tiririca. Acho que vale num vídeo futuro. Esse disco do Tiririca, um amigo meu tinha. Aí ele falava, pô, não é pirata. Comprei a original mesmo, tá ligado? Porque parecia a pirata de tão ruim a capa. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma